Aconteceu ontem no campus do IFPR em Paranaguá o lançamento de um novo projeto voltado para os alunos e também para a comunidade pensar em inovação. Veja. A chamada incubadora de negócio de impacto do campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná não é só um projeto para os estudantes da cidade, mas também para a população de modo geral. O novo espaço é destinado para que as pessoas possam ter um ponto de encontro para compartilhar ideias e soluções para empresas sempre envolvendo a inovação. Existem inúmeras incubadoras no Brasil e no Paraná, então a gente utiliza da mesma estratégia já existente em outros lugares, mas o nosso diferencial é que o ponto de partida e o ponto de chegada são os estudantes não só do IFPR, mas os estudantes das outras instituições acadêmicas como a UNESPAR e a UFPR e além disso a incubadora também abre as portas para a sociedade. Então empreendedores, empreendedoras que têm uma boa ideia e querem algum tipo de apoio para começar e continuar o seu negócio, a incubadora está aqui para ajudar tanto do ponto de vista técnico quanto parte de infraestrutura que o campus Paranaguá pode oferecer. Essa incubadora de ideias, além de ser a primeira criada no litoral, também é a primeira do IFPR no estado. Seu lançamento serviu de inspiração para autoridades dos outros campos, investidores, líderes da comunidade e também empreendedores que participaram da entrega da sala. O Instituto Federal, ele tem na sua essência a ciência, tecnologia e inovação. Então quando a gente inaugura um espaço como esse aqui, que é uma incubadora, a gente vai dar condições para que projetos de inovação em diversos segmentos possam ser desenvolvidos, resultando em benefícios para toda a comunidade. E é nessa sala que os estudantes criaram e montaram com as próprias mãos que eles vão poder desenvolver ideias e trazer soluções pensando nas empresas, sempre com foco na inovação de impacto, que é quando as empresas pensam em ter um impacto positivo tanto no meio ambiental quanto no meio social. A incubadora, ela surgiu a partir do trabalho dos estudantes, então toda a criação do espaço, as frases nas paredes, o desenho, a escolha das cores, do mobiliário, foi tudo eles que fizeram colocando a mão na massa. Nesse momento a gente pretende atingir o público interno e o IFPR, depois os outros estudantes das outras universidades e aí a partir do momento que a gente tiver mais fôlego, abrir para a sociedade de maneira geral. A grande ideia por trás também é criar e estimular uma rede de inovação entre estudantes e empresas do litoral do estado, além de ser uma ponte para o mercado de trabalho para os alunos do Instituto Federal do Paraná.